salve salve meus queridos vontade aqui com vocês trazendo mais um vídeo de age of magic e hoje é um vídeo sobre dicas iniciais em que focar assim é eu vejo muito nos grupos no whatsapp no facebook no próprio chat do jogo a galera assim pô o que que eu faço que eu foco primeiro eu já falei meio por cima mas eu vou aqui é deixar algumas dicas lembrando o que galera é são dicas pessoais minhas tá eu não sou dono da verdade mas tudo que eu vou falar aqui é baseado no que eu estudei no que eu fui atrás e também no conhecimento de pessoas é o kelp me ajudou a fazer esse vídeo como sempre o kelp me ajudando então assim pô o kelp tá jogando há cinco seis meses ele conhece bastante do jogo é muito forte ele ajuda muita gente muita gente conhece ele no game então assim é tudo que eu tô falando aqui é baseado no que eu tô vendo das pessoas mais fortes e também um pouco do que eu tô vendo porque eu também tenho uma experiência com jogos é a gente tem uma noção do que que é bom e o que que não é né tem muita coisa que muita coisa não né é eu brinco que é o que a gente é ele fala que o o taneda tem alguma utilidade eu já acho também de no último entendeu então assim ponto mas vamos lá prometo para vocês que eu vou tentar fazer um vídeo aqui que não fique muito longo algumas pessoas reclamaram que o vídeo meus vídeos são longos e tal galera o intuito é ajudar é infelizmente tem pessoas que se você fala correndo o tipo sabe a pessoa não pega não entende então prefiro detalhar eu prefiro mastigar para que todo mundo entende graças a deus muita gente tem gostado dos vídeos tá vamos lá galera galera o que que acontece qualquer é o que tem que ser o primeiro foco você evolui nas campanhas de luz escuridão e no vale dos tesouros por quê porque automaticamente você vai é desbloquear heróis e você vai liberar os itens os cubos aqui que é cubo o bem isso aqui ó o bem isso aqui ó ó tá vendo cubo o cubo de técnica isso aqui você usa para evoluir as habilidades os personagens que é muito importante também entendeu é muito importante você evoluir essas habilidades e adianta você evoluir o personagem não evoluir as habilidades bom então assim campanha de luz escuridão sempre mantendo tentando manter um equilíbrio tá porque vamos lá no heróico aqui ó tá vendo eu tenho heróis no modo heróico aqui eu nem liberei tudo eu tenho mais heróis entendeu e assim sucessivamente ela tá vendo aí sempre no modo herói é sempre no modo heróico é por isso que você tem que que manter esse equilíbrio de luz escuridão e vale dos tesouros olha o vale aqui além de ter heróis olha aqui ó lembra que eu falei dos cubos e dá umas poções também mas assim cubo tá vendo personagem e cubo então assim é muito importante você você manter esse equilíbrio tá entre luz escuridão e vale dos tesouros porque porque alguns itens você só vai conseguir na campanha de escuridão outros na campanha da luz deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui é fácil para vocês ó tá vendo campanha da luz aí tem dois mapas na escuridão e dois mapas na de uma luz vai ter mais chance de eu conseguir pegar esses itens entendeu e chover aqui ó a campanha da luz ó campanha da luz heróico aqui eu gastaria 12 energias e aqui na escuridão eu gasto seis entendeu então assim é é sempre bom você manter o equilíbrio tá galera e que que eu vou focar no começo galera o seguinte a gente tem hoje o evento os são as que são esses eventos que a gente tem hoje tá evento do rock e evento da sucubo assim você vai querer ter o rock a sucubo o cara se você joga isso daqui para valer se você acompanha meus vídeos é que você joga isso aqui para valer você vai querer ter o rock e ter a sucubo certo eles são excelentes heróis cada um com suas qualidades o rock ele é mais de utilidade certo não é focado tanto em dano porém ele é um arcanista e essa ideia dos arcanistas não tem tanto dano porém ele tem dano também entendeu vamos lá mostrar um rock aqui e mostrar o rock do kelp e já tá alpado olha aqui todos os inimigos sofrem dano e perdem um turno então assim esse sofrer dano é dano galera galera é muito dano tipo assim por ele ser um arcanista eu acho que até dando demais entendeu é e aí área todos os inimigos sofrem dando e perdem um turno isso aqui é muito poderoso galera aqui ó feitiço de fogo lendário que causa dano a todos os inimigos mais uma skill diária então quer dizer tem duas skills diária skills diária em área então assim é muito forte aqui tá só essa daqui já se tivesse só essa daqui ó a prisão gélida já seria forte ele faz todo mundo pular um turno isso dá pra você criar combo o cara é um nojo então assim ainda tem essa que é um bônus que a bola de fogo o cara é muito forte você vai querer ea sucuba a mesma coisa o o calpe não tem a sucuba deixa eu ver se eu vou mostrar deixa eu ver se quem tem um uma sucuba aqui se eu não achar ninguém eu vou deixa eu ver se o se o christian tem eu acho que ele também não liberou a sucuba ainda é não liberou então assim é por isso ó olha aqui o nível do do christian cleiton quica você escolhe aqui ó 74 tá vendo o nível dele olha o nível do kelp o paulo 74 eles não tem a sucuba então já fica a dica aí galera você vai querer ter os dois e os dois são muito forte a sucuba hoje é por ela tem um skill galera eu vou mostrar aqui para vocês que ela trava até três heróis e deixa eu ver se consigo mostrar sem talpado é um ataque causa dano massivo se o alvo for afetado pela técnica beijo demoníaco a sucuba causa 200% de dano e efeito do beijo demoníaco termina imediatamente isso é muito forte aqui o beijo o alvo não pode atacar a sucuba ou usar qualquer outra técnica além da básica por um efeito turno o alvo também será envenenado por um turno mais uma quantidade extra de turnos igual a quantidade de maléficos sob efeito nele o cara isso daqui ele pode travar até três inimigos três e tá quando para lógico então assim ela é muito forte ela é ladino sabe ela é um dos mais forte do jogo no momento a levou buff recentemente eu vou começar a trazer sempre que tiver pet de buff nerf vou trazer para vocês aqui também mas assim recentemente ela levou buff ela tá muito forte você vai querer fazer ela então assim galera é você vai precisar dos dois e o que acontece eu com a minha experiência de games junto conversando com outros caras que já estão aqui algum tempo a gente acha tá que esses eventos daqui não vai durar para sempre eu sei a empresa nunca falou não tem lugar nenhum falando assim ó os eventos são fixos não tem falando isso tudo bem ela pode não tirar os eventos ok mas ela pode trocar trocar os personagens ela pode tirar o rock tirar a sucuba e colocar outros cinco estrelas que tem aqui que não dá para pegar no jogo entendeu então assim nada impede a empresa de fazer isso porque em nenhum momento ela falou que esses eventos são fixos então assim o quanto antes vocês conseguirem pegar é pegar pô é muito melhor entendeu então assim no começo você vai ter que escolher um dos dois para ir atrás quando você entrar no game você vai olhar e você vai falar se eu quero atrás desse do rock beleza eu quero atrás da sucuba aí é com você entendeu assim a vantagem de focar no rock é que ele é bem mais mais fácil de parmar por quê porque é cobo de cobo de carros verdinho tá por aí em qualquer lugar entendeu e a sucubo é mais difícil porque são demônios então assim a vontade que você tá fazendo como que você tá agindo eu tô aqui galera ó o primeiro muscobold tá vendo tô quase lá a vidente já tá cinco estrelas o jag tá quase lá xini acabei de colocar quatro estrelas mas ele é muito fácil de formar o mago bold a galera acha nossa o mago bold tão difícil aí ó tá quase cinco estrelas e o touro que tá ali meia boca mas vai dar também entendeu então assim quantos dias falta para voltar o evento do rock 14 dias mais quatro que dura o evento então assim o evento dura quatro dias e faltam 14 dias para começar então eu vou ter 18 dias aí chutando a grosso modo e vocês acham que não dá dá sim galera eu vou pegar o rock da primeira vez assim primeira vez não que quando eu entrei tava tendo evento dele é então assim eu vou pegar o rock e eu abdiquei do jogo abdiquei do jogo meus horários não tão pados assim suficientemente entendeu minha sortuda tá três estrelas meu guarda tá três estrelas meus anões são três estrelas meu chart tá duas estrelas eu meio que travei o meu game mas o meu foco é pegar o rock e se duvidar na sequência eu vou focar na sucubo talvez galera eu não sei tá mas vamos lá vamos por partes então assim você vai ter que escolher qual que você vai querer focar jogar o rock ou sucubo eu repito para você se você tá jogando isso daqui competitivo sabe sabe querendo ser bom no game querendo que a sua guilde que seu clã seja bom no game você vai ter que ter um desses dois aqui vai chegar evento de guilde aí vai chegar guerra de clãs vai chegar raid você vai precisar desse tipo de herói entendeu uma arena no torneio cara eles são muito foda essa é a palavra então assim você escolhe qual que você vai querer atrás a vantagem de focar no rock é que ele é mais fácil de farmar porque os cobolos são mais fáceis só levam um tempinho entendeu tudo é tempo nesse jogo eu vejo muita gente chorando ah o jogo é pay to win pay to win pay to win cara vou comprar uma caixa de lenço e vou deixar aqui do meu lado se eu ver alguém chorando eu vou jogar o lenço para enxugar a lágrima galera o jogo não é pay to win eu já joguei muita coisa jogo ainda outros jogos também e não é pay to win esse jogo ele é pay to rush onde você paga para acelerar o seu desenvolvimento simples por que isso? porque aqui no mercado a gente tem ó tá vendo os baús de cobolge os baús de demônio esse outro baú de cobolge aqui embora galera assim entre esse baú de cobolge aqui e esses aqui de 57 eu sou mais esses aqui de 57 tá porque esse aqui já vem 50 cristais de cobolge mas sim pode ver eu não comprei nada aqui porque se eu comprasse nem estaria aqui ó porque ele é apenas uma vez que você compra mas assim o que que você comprou alguma coisa do jogo um Ted? comprei comprei a sortuda porque sabe eu olhei pra cara dela era bonitinha deixei passar a Azariel que hoje em dia eu vejo que ela é um demônio deveria ter comprado ela mas não comprei compraria mesmo se aparecesse hoje eu compraria não hoje mais não porque eu já tô level 50 quase tô 49 e level 50 ela aparece na loja do clã então assim agora eu vou pegar ela farmando peguei raiva também mas são escolhas então assim é farmando rock ou a sucubo você vai de qualquer forma crescer na campanha da escuridão por quê? porque kobold e demônio aqui meus demônios como é que tá galera? são monstros de escuridão tá vendo? já mostrei meus kobolds olha meus demônios estão bem em mim mas eu já tenho todos que eu quero assim todos né possíveis aqui aí sobrou o abadon e a sucubo que o abadon e a sucubo que eu não vou conseguir agora né então esses são os que todo mundo vai ter que usar pra poder pegar a sucubo eles são mais difíceis de farmar por quê? porque ó tá aqui o ato 2 modo heróico tá vendo? é aqui que tem já eu nem fiz eu não fiz ainda o ato 2 todo modo heróico e aqui já começa tá vendo? a farmar ó o mastim tá vendo? deixa eu ver o que mais que tem aqui aqui ó esqueci o nome dele é o executor isso aqui é o mastim mesmo? é o mastim já até conheço alguns ó mastim tô ficando bom nisso aqui rapaziada ó guarda do portão portão é é isso mesmo guardião do portão aí ó tá vendo? tô só de ver já já sei as carinhas feias deles então assim é é mais difícil a campanha da escuridão ela é um pouco mais difícil que a de luz uma hora ou outra nós vamos passar tudo entendeu? mas aí tá vendo? tem mais demônios mas aqui é já é ato 3 modo heróico mais difícil entendeu? aqui ó ato 4 tem aqui também ó vai liberar mais mas é mais difícil no vale dos tesouros também entendeu? tem o ato 1 ali ó ó só tem ó tem aqui só o mastim e tal então é assim na loja toda hora aparece os cobords então assim você vai escolher um dos dois independente de quem seja e vai atrás vai atrasar um pouco o seu jogo pra sua evolução? vai você vê muitos caras aqui ó quer ver? deixa eu ver se mostra ó esse cara aqui ó por exemplo dá pra ver que ele tá focando pra pegar os cobords por quê? como você sabe? porra tá aqui ó os mais fortes dele é uma vidente quatro estrelas um jag um torak tá fazendo a coisa certa entendeu? tem gente que você olha principalmente no torneio ó aqui por exemplo esse cara aqui ele tá focando algum cobord? ele tá indo atrás de alguém? do rock ou da sucubo? tá focando demônio? não ele focou a sortuda a belara pra que ele focou a belara? não sei olha aqui a gente falou que nunca tinha visto uma belara mais que três estrelas tem uma aqui ó tem louco pra tudo nessa vida né? ó o cara tá focando errado é assim minha opinião pessoal ele tá focando errado ah por que ele tá focando errado? então vamos continuar falando bom já falei pra você você vai escolher um lá né? sucubo ou a rock ou rock ou a sucubo e vai atrás faça isso não demore a gente não sabe até quando vai ter esse evento tá? agora se a empresa vier e fizer um pronunciamento pô esses aí são pra sempre infinito é outra história mas enquanto ela não falar isso galera ela pode mudar a qualquer momento e aí? você vai ficar sem? vai dar esse mole? eu acho melhor você ir atrás logo então vamos lá é no caso da luz campanha de luz você libera quem? assim que você liberar a tumba você vai liberar a loja da tumba lógico né? e na loja da tumba você vai ter aqui ó tá vendo? tá vendo? hoje tá meio diferente tem esse mago de sangue e tal mas geralmente galera essa loja da tumba ela vem o guarda é a vidente sempre vem nessa loja de tumba tanto que eu farmei a minha aqui que é muito fácil galera a loja da tumba é muito boa olha galera olha quanta moeda de tumba eu tenho é que eu não quero guarda eu não vou focar outros agora eu vou focar o guarda se bem que eu posso até focar o velundar então assim aqui aparece velundar aparece hard green aparece o guarda mas vamos falar de campanha da luz liberou sua tumba foca nos anões velundar hard green e o un green por quê? porque quando você liberou a tumba você tá saindo do early game e indo pro mid game iniciando o mid game e esses anões vão te ajudar muito muito mesmo assim galera isso que eu tô falando é pra quem não gasta dinheiro no jogo tá você pode até gastar com uma coisa ou outra é comprar umas moedinhas tal pra dar um recarregar uma energia mas assim no geral você não gasta muito quem gasta muito coloca muito dinheiro cara vai conseguir tudo vai acelerar rápido agora quem assim como eu não vai gastar cara é os anões são muito bons até determinado momento eu tenho eu tô usando hoje o meu combo de anões até nas lives eu tento mostrar o que eles fazem olha aqui esquece o ambror tá ambror eu não tô upando velundar hard green e un green upem esses três aqui pra campanha pra campanha da luz tá então assim minha campanha de luz hoje hoje seria quem vamos lá deixa eu pegar um mapinha aqui eu não vou entrar não não vou fazer porque eu não quero alongar esse vídeo mais do que já tá grande deixa eu pular aqui eu vou colocar só os meus tá aqui minha campanha de luz hoje hoje é isso daqui esses caras aqui e que que eu quero aqui aqui eu quero trocar o holland por que trocar o holland pô o holland é bom um ted ele é bacana gente só que do jeito que tá o game hoje atual conjuntura da situação política do game você só consegue mandar o holland pra 5 estrelas então ele fica muito limitado por que 5 estrelas um ted porque assim como que a gente consegue o holland galera vocês que tão jogando aí já me digam esses mapas aqui do modo da campanha da luz certo tá vendo sempre que você fecha o mapa pela primeira vez você ganha um cristalzinho do holland não tem loja nenhuma pra comprar ele não tem lugar nenhum pra comprar cristal dele então é só nas campanhas então lógico quem já jogou quem já passou todas as campanhas passou a informação pra gente de que o holland só chega até 5 estrelas assim como o charazar aqui é o charazar horrível essa piada fizeram ontem comigo eu fiquei chocado tá vendo assim como o charazar vamos lá pula assim como o charazar só vai até 4 estrelas então assim eu não vou focar num cara desse por mais que ele seja bacana ele nem é tão ruim mas aí vocês tão vendo meu time hoje é basicamente coboldt o guarda e o chart o guarda e o chart então assim descobriu você vai evoluir pro rock e vai acabar usando eles na campanha da escuridão você vai colocar um ou outro vai você tem que colocar cara o guarda o guarda você vai pegar aqui ó ó ó ó no ato 3 ato 3 não ato 2 ato 1 ato 3 ato 3 ato 3 do vale dos tesouros último mapa você libera ele e você vai pegar ele porque ele é o melhor tanque do jogo hoje ah um teddy mas e o atilis galera vocês sabem que nível que vocês vão começar a liberar o atilis level 65 então esquece esquece no começo a gente tá falando de early mid game tá end game é outra história muda tudo quase tudo alguns você leva pro end a maioria você deixa os anões mesmo é early mid game não chega no end que aí você vai ter denaya vai ter atilis vai ter lua de prata depois eu faço um vídeo pra end game agora não é o momento agora é early e mid game tá então assim você vai farmar esse guarda assim se você jogar competitivo você vai ter que farmar esse cara e você vai farmar ele aonde nesse mapa vale dos tesouros e principalmente aqui ó tumba junto com os anões porque aqui vem muita moeda então assim se eu quisesse comprar agora aqui o velundar eu compraria também deixa eu ver se eu compro meu velundar não vou comprar o velundar não vou dar uma securada que eu vou vou focar no guarda que meu guarda tá muito defasado e ele é muito bom aqui ó clã o guarda tá aqui ah o que que dá pra me focar na loja do clã também gente é muito particular isso ó tem a denaya eu foquei um pouco na sortura na verdade eu foquei um pouquinho assim tava meio perdido no começo não tinha ninguém pra me dar dicas muito triste então assim eu me perdi um pouco hoje em dia vocês vão ver que eu tô com 4.400 moedas por que que eu tô juntando tanta moeda vocês sabem me dizer olhem meu nível 49 faltando 296 pontos pros 50 vocês sabem quem aparece no level 50 na loja do clã aqui ó olha quem aparece cadê meus olhos chegam brilhando a hora que eu vejo ela essa garotinha aqui que muita gente pagou 114 reais e eu ia pagar também não paguei ela aparece na loja do clã no level 50 galera então assim ela aparece por 675 moedas vamos lá ela aparece no mesmo preço do velundar 675 moedas vezes 10 que é a quantidade que eu vou ter que comprar por que 10? porque vem 5 peças 10 vezes 5 50 que é a quantidade de cristais que eu preciso pra liberar ela então eu preciso de 6.750 moedas eu tô chegando lá hoje amanhã eu devo chegar nos 50 hoje vai vou chegar nos 50 já vou começar a pegar ela vai completar a campanha da guild vou ganhar mais moeda e assim vou pegar ela acabou ah você deveria ter pegou outras coisas antes não quero quero a Zaryel então isso é muito individual a partir do level 35 aparece a sortuda na loja do clã a Luck então assim galera foca nela se você não comprou foca nela pega ela pegou ela eu aconselho guardar moedinha de clã pra pegar a Zaryel é um conselho meu tá se você não quer a Zaryel aí você tem a assassina do pântano aí você tem a Denaya escolha sua só que como eu falei a assassina do pântano Denaya dá pra levar mais pra frente você consegue jogar por enquanto com os kobolds com os demônios na campanha da luz com os anões entendeu então assim não vai te fazer falta ouve o que eu tô te falando a Zaryel hoje em dia é difícil de enfrentar ela pode ser nerfada amanhã pode mas hoje dia 2 de outubro a Zaryel é um demônio é um capeta foque nela se você não comprou não gastou 114 reais foque nela na loja do clã na loja da tumba galera você vai focar nos anões principalmente na vidência se você né tiver focando tiver fazendo certo pra pegar o rock foca na vidente assim como eu fiz eu farmei ela aqui muito rápido foca nos anões tá velundar hard green foca no guardo também que assim como eu tô fazendo loja da arena galera arena você pode focar os kobolds vai deixar acelerar bastante inclusive eu já vou fazer isso agora vou esperar mais 10 moedinhas que eu pego com o mago bold mas aqui foca os kobolds tá não esquece vamos deixar esses kobolds 5 estrelas pegar o rock rápido aí depois você vai focar no que nos demônios aqui ó chart guardião do portão executor então assim tá muito fácil conseguir o rock e a sucubo galera é só focar o jogo é desenvolvimento lento não é aquela coisa rápida por isso que eu vejo muita gente chorando todo mundo quer as coisas mastigado e não é assim o jogo é muito bom tem muita coisa pra fazer aí galera falando aqui mais de mercado também o que a gente vai focar aqui ai eu vou gastar minhas moedinhas galera esquece tudo que for moeda cash aqui tá vendo essa moedinha dourada esquece não compra nada é besteira essa moeda você vai usar pra dar refil de energia só só mais uma vez lembrando que se você é um cara free to play que não coloca dinheiro no jogo ou que coloca pouco né dicas pra você se você é um cara que enche o rabo de dinheiro aí você faz o que você quiser com essas moedas ainda assim eu acho que não seria válido você comprar essas moedas de ouro esses itens com moedas de ouro o que eu vou comprar então eu vou comprar esses itens aqui tá vendo moedinha de prata suave na nave ah como que eu vou saber qual que é bom comprar tá vendo aqui Grimório não tem a bolinha amarela do lado por quê? porque esse item eu não tô precisando no momento se a gente tiver essa bolinha aqui verde amarela sei lá é verde tô ficando cego mais ainda bolinha verde aqui do lado significa que você precisa desse item então você vai lá e compra simples ó tá vendo precisa pra canerane eu vou comprar não merece que eu compre é eu vou comprar eu não vou comprar não não merece que eu compre e aqui quem precisa ah não eu não vou comprar nada aqui não meu Deus então quando você for comprar aparece pra quem vai pegar tá se for esses inúteis aqui vocês não comprem pelo amor de Deus guarde seu dinheiro eu vou comprar pra ela porque ela é legal eu não vou comprar pra tu ainda não ah ah vou comprar comprei então é isso galera mercado é basicamente isso tá que você vai focar no início arena é os cobolds até você conseguir tá fechar os seus cobolds cinco estrelas sempre aparece aqui jag shin mago bold galera aparece a porra todos os cobolds aqui depois você vai focar os demônios assim que você pegar o rock tiver todos os seus cobolds você vai começar a focar os demônios aqui foco no chart primeiro que o chart é o único dos demônios que você vai usar assim bastante ele é bem fodão o chart esse guardião aqui alguém fala alguns falaram que ele é bom tal eu preciso testar mais tá preciso testar ele eu não tenho ele ainda agora o chart eu sei que é ó joinha os outros vocês esquecem aqui então assim demônio e cobold aí você escolhe a ordem você escolhe quem você quer focar primeiro na tumba primeiro focar na vidente que é muito rápido de farmar pode ver que tem moeda acumulada aqui então assim joinha depois os anões e o guarda se vocês quiserem tá eu tô focando no guarda porque tem minhas estratégias na minha mente vale dos tesouros vale dos tesouros galera por que que eu comprei o tronar aqui meu Deus do céu eu comprei alguma coisa errada aqui então assim galera aqui ó vale dos tesouros aparece a vidente aparece o shinny também tá e aparece alguns demônios infernos a gente tem a mesma pegada gente ficou bom já o shinny tá aqui era pra mim ter comprado shinny cara por que que eu comprei aquele tronar pelo amor de Deus então é isso tá galera é a mesma coisa no vale aparece a sortuda também aqui no vale de vez em quando como eu falei pra vocês é rotativo mas assim eu tô focando nos coboldes primeiro então onde tá eu tô vendo o verdinho eu tô comprando esses cubos de técnica não comprem pelo amor de Deus não compra isso não gasta suas moedas com esse cubo de técnica por que porque aqui tem os desafios tá vendo aqui ó teste de atirador você vai ganhar cubo de quarta sábado e domingo quando você tiver fazendo aqui nível 5 nível 4 já você vai encher o rabo de cubo então você não precisa gastar com cubo entendeu usa a cabeça cabeça não é só pra carregar cabelo aqui é a prova disso tem que pensar então é isso galera deixa eu ver aqui se eu se eu pulei alguma coisa eu ia fazer um vídeo separado falando sobre mercado sobre o que focar no começo mas uma coisa leva a outra então eu faço vídeo grande meme a galera vai ver porque é muito útil esse vídeo galera vocês vão sabe abrir a mente assim ó muito bom muito bom então é isso galera mercado repetindo clã a partir do level 35 libera a sortuda aqui tá agora não tem porque ela é aleatória eu venho uma vez na outra não vem assim aí depois se você for com a sortuda guarda galera guarda pega a zariel a zariel ó isso se você não comprou se você comprou aí você escolhe se você foca no guarda na denaia mas assim foca na denaia porque o guarda tem outros lugares depois foca na assassina sabe aí você vai escolhendo quem que você vai liberar primeiro aqui mesma coisa depois libera a sortuda mas eu tô focando nos robôs eu não sei porque eu comprei estrodar pelo amor de Deus eu não sei porque que eu fiz isso façam coisas erradas que nem eu sabe tô triste era pra ter comprado chini não foca em cubo pelo amor de Deus tumba dos horrores foca na verdinha na vidente completou a vidente foca nos anões e no guarda tá arena foca nos verdinho kobold não compra esse sacerdote tá esse sacerdote aqui é um cocô ele é até bonzinho vai galera mas assim ele é 80 cristais pra você liberar ele depois você vai ter que mandar pra 5 estrelas vai ser o ó do borogodó então vai por mim foca nos kobolds mais básicos depois que liberou os kobolds aí você foca nos demônios entendeu e pega a sucubo e o rock aqui a mesma coisa não guarde não gaste sua moeda dourada tá gaste sua moeda de prata quando tiver a bolinha verde ali significando que você precisa daquele item e aqui é dinheiro recurso tá nossa aqui só se você gasta dinheiro no chico então assim galera é isso tá não foca muito no holland não foca muito no charazar seja feliz e jogue e faça sua própria sua própria estratégia beleza galera curta o vídeo eu tô vendo que os vídeos estão com muitas visualizações e poucas curtidas eu tô ficando triste com isso então deixa seu joinha se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like compartilhe com seus amigos me dê o feedback nos grupos como a galera tá dando galera tentei fazer um vídeo curto não deu tem que explicar explicadinho é assim fiquem todos com deus um ótimo semana terça e quinta vídeo novo no canal segunda, quarta e sexta live um beijo do careca e eu fui